É pra lá? Já consegui rolar Se o meu tatuco já me entende Eu acho que não tava gravando, cara Agora tá Passa dele aí um pouquinho Bala cheio de som, moleque E aí, cara? E aí, pessoal, beleza? Como é que tá? Como é que tá? Chapado, moleque É o policial, é? Vai pilotar todo mundo Complexo Meu Deus, menino Já cansei de voltar Para, choque Rapaz Não é pra ele não, avô? É, ela falou pra ele É pra lá, o cara tá falando É pra cá? Complexo Na outra rua? Tá, valeu Oi 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 É nessa mesmo É nessa aqui É nessa aí, vai Essa mesmo Só vai Só vai É, cara Vai devagar, porra Os caras não caíam ainda Tá, mostra Só um Meu Deus É nessa aí É nessa aí Eu não vou Eu não vou Essa já é uma coisa mais apaixonante, né? Será? Só pra vocês terem uma ideia, ela foi colocada na internet. É, porra, é aqui, caralho. Não, não, não. Já teve mais de 5 mil downloads. Até você fala, é downloads, né? Downloads. Ela se chama Eu Quero Só Você, que é uma canção indígena que vocês ouçam. É pra aquelas pessoas que gostam de se trometer na vida de um casal que se ama. O que é uma canção indígena que se ama. O que é uma canção indígena que se ama. O que é uma canção indígena que se ama. E a gente sente que ninguém tem nada a ver. Como se muda, o que é uma canção indígena que se ama. O que é uma canção indígena que se ama. O que é um problema só detendo e confusão. Quere nos afastar e a dor, não tira você de mim. Com o nosso amor, todos querem por mim Querem nos afastar, eu tiro a você de mim Com o nosso amor, todos querem por mim Querem nos afastar, eu tiro a você Mas eu amo você e eu amo você E não me importamos o que vão dizer Eu quero só você, eu quero só você Eu quero só você, e não me importamos o que vão dizer Eu quero só você, eu quero só você Olha o rap, meu bem Não pode ter certeza sem você emocionar Será que você tem a minha pena namorar E nem quem faz ideia do que eu te quero Mas eu amo você, eu sou verdadeiro, meu apaixonado Mas de certeza estarei sempre do seu lado Você é minha vida, é tudo pra mim Com o nosso amor, todos querem por mim Querem nos afastar, eu tiro a você de mim E não me importamos o que vão dizer Eu quero só você E não me importamos o que vão dizer